Você que está me ouvindo, chora mesmo pela tua família? Porque a palavra de Deus, ela fala, quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Às vezes você fala, não, não vou chorar pelo meu filho, mas não. Não vou chorar pelo meu esposo, mas não. Não vou chorar pela minha esposa, não. Mas Deus está dizendo, chora sim. Tem pessoas queridas que não choram pela sua família. Não pagam preço pela sua família. Paga o preço sim, se derrama sim. Porque a palavra de Deus é muito clara. Você que tem pagado o preço, que tem chorado, creia, queridos, que não é em vão. O Senhor tem ouvido as suas orações. Você, queridos, que paga o preço com choro, com lágrimas, com quebrantamento. O que a palavra fala? Que um quebrantado coração, Deus não despreza. Porque a família é que nos dá estrutura, nos dá suporte. A sua família não vai fracassar. O Senhor está restituindo a sua família em nome de Jesus. Passou mal? 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 Obrigado.